Analise muito bem a sua moeda e não deixe esse detalhe passar despercebido Porque este erro que eu irei apresentar para todos vocês na moeda de R$ 1,00 que eu estou apresentando Ele tem valor comercial no mercado numismático entre os colecionadores amantes de anomalia Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Aqui nós temos a moeda de R$ 1,00 ano de fabricação 2005 Lembramos que neste ano nós temos dois modelos Este aqui com o IFIS da República que é o padronizado nas moedas de R$ 1,00 E nós temos também a moeda comemorativa do Banco Central 40 anos Nós temos aqui no lugar da IFIS o edifício do Banco Central Esta peça aqui, o anverso já está um pouco modificado Nós temos aqui a demarcação do cunho marcado que é parte do design do reverso Ele marcou o anverso e ele não ficou de uma forma tão expressiva Por esse motivo, para sua moeda ter um valor a mais para colecionadores Ela tem que apresentar uma forma expressiva significativa Esta aqui não apresenta significativa aqui no anverso Nós temos aqui detalhes nesta posição Aqui também tem e aqui na parte superior tem um pouco de detalhe que é o cunho marcado Quando giramos ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo Podemos identificar a alteração no reverso Lembramos a todos vocês que neste ano 2005 Nós temos uma quantidade de produção reduzida Em comparação com as outras moedas de um real Pelo motivo de termos dois modelos de fabricação A BC 50 anos nós temos uma quantidade de produção Desculpa, a BC 40 anos foi produzida 40 milhões de unidades Já a moeda de um real com a IFIS da república Nós temos uma produção de 43.776.000 unidades Ela sem nenhum tipo de defeito ela já tem valor comercial A média de negociação fica na faixa de 2 a 3 reais Nos grupos de colecionadores Tanto no WhatsApp quanto no Facebook Só se sua moeda estiver desta forma aqui Giramos ela para o reverso O alinhamento normal Só que aqui nós temos um detalhe interessante Que é o traço em alto relevo E ele cruzou a data Uma posição bem específica Esse design aqui É um design modificado E que chama muita atenção dos colecionadores Às vezes aqueles colecionadores mais exigentes Querendo aquelas moedas Com uma intensidade na punhagem bem melhor Vai despertar esse interesse Em colecionar esse tipo de anomalia Porque aqui nós temos um traço Que cruza a data Nós temos aqui nesta posição Também outro traço E nesta posição aqui Outro traço Só que a punhagem de alto relevo Ficou mais específico nesta posição E observe só que ali acontece uma falha E esta falha Ela não existe Porque a punhagem no avesso Não temos linha reta Esse detalhe é provocado Pelo dedo alimentador do cunho Vamos conferir a cotação de valor Para esta moeda De acordo o catálogo de moedas com erros Aqui nós temos a moeda De R$1 sendo ilustrado E o mesmo design Que apresenta nesta moeda É o que eu estou apresentando Traço Falha E ele cruza dentro da data Esta moeda aqui Do ano 2005 Com o traço Perto e dentro da data Ela está catalogada No valor de R$20 Aqui nós temos a moeda Em questão E ela está catalogada No valor de R$20 Para este defeito De traço Que cruza perto E dentro da data Este detalhe aqui É um detalhe Que você pode demorar Anos ou até décadas Para estar encontrando E as vezes Por uma ocasião Ou outra Você pega a moeda De R$1 E ela está com este mesmo detalhe Pode ser também De outras datas Só que esta 2005 Aqui é uma das mais procuradas Porque nós temos a variação De dois modelos Esta moeda aqui A média de comercialização Nos grupos de WhatsApp E Facebook Ela fica na faixa De R$10 A R$25 Podendo ter uma alteração Tanto para mais Quanto para menos Uma peça especial Ideal para você ter Na sua coleção De moedas Com detalhe Do traço Que cruza a data E é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Este vídeo Se você gostou Este vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva o nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos for lançados Chegue a você Em primeira mão Fique com Deus Um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau